Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 28 de junho de 2022, amanhã que é dia do carneiro, que deu agora no coco aí com a 28, né? Dia do carneiro, dia do touro e também o dia do tigrão. Na esquerda da tela você vai ficar com o telefone aí da cravo da sorte, a minha grande amiga Fernanda. Um abraço aí pro meu amigo Santos e tá aí algumas duplas boas aí pra amanhã, ó. Carneiro e touro, carneiro e tigre, touro e tigre e uma duplinha aí que gosta de vir junto aí, que é o touro e elefante. E vamos aí às viradinhas de amanhã, né? Aqui, ó, 926 do carneiro, apostando aí na coruja aí na volta aí dessa 991 do urso. Aqui, ó, 125 do carneiro, aqui 684 do touro, aqui 989, virou pra 899. Tá um grande Walter lá do recanto das emas, pra ficar ligado aí na 988 do tigrão, né? Aqui, ó, 481 do touro, 688 do tigre. Aqui, ó, 484, 884 do touro, 284 e 482 do touro. Aqui, ó, 783 do touro. Então, amanhã... Amanhã as dezenas dominantes é 2882, 2288. Os bichos do dia, carneiro, touro, tigre e cabra. Tá aí, 3 milhares pra jogar invertida. Essas duas primeiras aí, aliás, essas três aí dá o tigrão e essas duas aqui dá o touro também, né? 28... Aliás, 2288 do tigrão, 8282 do touro. E, na coruja agora, eu vou de borboleta, vou apostar aí nessa volta do urso aí com a 991, que deu aqui em Juiz de Fora. E o tigrão aí com a 285. E, apostando nesse porcão aí que a gente passou pra vocês aí com a 670. Vou fazer até um combinado aí. E tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. Beleza? Boa noite aí a todos, um forte abraço e boa sorte!